Está começando agora na MTV, a semana fora do ar do 15 minutos. Fiquem agora com alguns momentos que não foram a lá nesta semana. Será muito engraçado, abraço! O governo dos Estados Unidos criou uma coisa interessante, que era alarme de terrorismo por cores. O verde é tranquilo e o vermelho é o perrengue máximo. O que faz muito sentido. O verde é a natureza, é a vida. E o vermelho é o calor, é o estresse, é o perigo, é o vulcão entrando em erupção. O verde, como diria eu, é o green fuzz. O fofoca por telefone, sabe? Alô, Silvio? Você não acredita. Silvio, eu estava aqui, o Paulo passou por mim. Gente, o Paulo está um nojento. Ele olhou para mim e nem olhou para mim, ele olhou para mim assim. Ficou assim. Aí você não sabe o que ele fez com o Fábio. Ele está passando pelo Fábio? O Fábio está cheinho. Ele passou pelo Fábio e falou assim. Está cheinho, hein? Gente, o Fábio caiu em prantos. Chorou muito, horror. Eu fico, calma amigo, você é lindo, você é maravilhoso. E ele não se conformava, sabe? Música francesa é tão ruim. São as coisas do tipo. Ou o cara atendendo o telefone em casa assim. Alô? Oi? Oi, Fabrícia. Tudo bem? Não, a Dani não está, não. Ela foi... Ela foi no futebol com as amigas. Eu fiquei aqui cozinhando. Isso. Ah! É assim, mais tarde você podia passar aqui. Mas não vamos beber cerveja não, que engorda muito. Vamos beber um saquê com morango. Eu acho mais delicado para o meu paladar. Com adoçante, né? Porque eu realmente estou com a barriga que está pela hora da morte. Que bonito! Tem também o caseiro cantando o hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo... E o caseiro cantando Maria Bethânia, né? Enfim. É toda uma coletânea do caseiro que a gente vai lançar aí, tá? Tem que lançar o disco do caseiro? Clássicos do caseiro. Esperem, aguardem. Essa é minha cor, eu sou violeta. Cuidado, eu vou comer sua refeição. Agora imagina que dor para o homem que está em casa, sozinho, abandonado pela mulher. Meu Deus, a minha mulher, ela foi convocada para o Timor Leste. Eu estou me sentindo tão mal, ela lá na guerra ou aqui. A minha mulher sargenta. Sargenta, ela. Imagina se as mulheres fossem convocadas para a guerra, bicho. Ia ser uma coisa de louca, pô. Joga água na chapinha dela! Vai! Chuá! Iiii! Destruímos com ela! Agora você não sabe. Eu entrei lá nas trincheiras alemães e troquei a base por Blanche! Ah! Agora elas vão ficar horrorosas, tá? Peguei o rímel dela e botei bem na água, assim, ó. Fui uma batalha absurda pela conquista da Alemanha. As mulheres se esbofem. Puxão de cabelo, uma coisa. Acabou a guerra quando chamaram a, né, a Kaiser da Alemanha de gorda. Aí ela se matou, não aguentou. Foi uma pressão realmente muito grande, né? Start spreading the news. Você que mandou aí o seu vídeo. I'm living today. Você verá agora. I want to be a part of it. Vai ser 15 minutos. Solta aí! Solta aí direita! Solta aí! If you like reconciled. Você, seu vagabundo, acabou de aparecer no programa, né? Então, você fez parte disso, e agora vamos à programação normal. Aliás, é uma sugestão muito boa para o Mutantes, aquela novela Mutantes, tinha que ter o Homem Pombo. Saco sim, eu entregarei a mensagem errada e estragarei o amor de Helena e Cristóvão. Vá lá, Homem Pombo. Aí ele vai voando assim para a casa da Cristina, da Helena, que está apaixonada pelo Cristóvão, aí ele deixa uma mensagem e a Helena abre e lê. Você é uma vaca, você é feia, você tem bunda caída. Helena, assinado Cristóvão. Não! Não! Aí o Pombo volta e fala, já acabei com o amor dos dois. E a discussão, e o Marrom? O Marrom, ele também, ele pode ser sinônimo da imprensa sensacionalista, da imprensa Marrom. Ele também não é muito bem visto o Marrom. É, o problema do Marrom é que ele tem aquela ligação, né? Ali com o... Exatamente. E o rei Roberto Carlos, ele odeia o Marrom. Ninguém da equipe dele pode vestir Marrom. E eu imagino como é que ele deve ficar, depois cai aquela chuva ali no Leblon, que o mar fica todo cagado. Como é que ele olha aquele mar e ele faz o quê? É, rapaz, isso é que ele não dá tchau para o cocôzinho depois que ele faz, não? Roberto Carlos realmente pira. E também o Marrom, claro, tem, além da Ocione, tem uma música maravilhosa brasileira. Marrom vombom, marrom vombom, nossa cor marrom. É verdade. Na área é nosso amor, no rádio nosso som. Tem marzinha é nossa... Nossa cor marrom. Eu fico pensando também, se você seguir uma pessoa... A gente tá falando do Twitter, se você seguir uma pessoa desinteressante no Twitter, sabe? O João Silva postou. Ai meu Deus, vamos ver o que ele postou? Gente, duas e dez. Tô indo ao banheiro. Ai gente, ele é muito... Tô indo ao banheiro. Ele é gente igual a gente, ele vai ao banheiro daí. Postou de novo. Postou de novo. Duas e dois. Lavando a mão. Ai gente, ele é tão higiênico. Ele lava a mão antes de postar. Olha o postor. Postou. Tirou uma soneca. Botou uma meia que tá frio. Não é chato isso? Ah meu, desse negócio de Twitter aí é um saco. E tem umas cores que só existem pra você, CDF safado, ganhar o jogo do stop. É verdade. Fúcsia. É verdade. Cépia. Grenar. Ah, pera aí. Grenar é uma das cores da bandeira do Fusão aí? Grande Fluminense, um dos melhores, né? É, tamo nos recuperando aí. Renato Gaúcho tá salvando a galera. Tá em franca ascensão realmente nesse momento. Safadão. Mas não é, meu. Eu quero pôr no banheiro aqui. Que, que, que é isso? Pra gente retocar a maquiagem junto. Que, que, que coisa? Eu vou retocar a minha maquiagem sozinho. Porque você, se tivesse consideração por mim, sabe? Porque eu, enfim, eu, 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 eu me considero seu melhor amigo, você não me considera seu melhor amigo. Ah, seu safadão. Você não quer saber de, de, de Rafael, de Fábio. Não quer nada comigo mais. Que, que, que que foi? Para de filmar eu aí. Para de filmar eu aí. Eu acho que eu vou acertar uma limpadinha aqui que tá um pouquinho sujo. Tá uma nojeira isso, hein? Eu que não vou realmente, olha, sentado, né, fazer uma coisinha. E aí E aí E aí Tchau.